Salve, salve, guildas! Sejam bem-vindos ao canal Amado do Creact, e o vídeo que a gente vence aqui hoje é do canal do Barry Arley, Garota Fofa, Zoeira Anime, cenas mais engraçadas dos animes. Bora ver então galera mais um vídeo aí de Zoeira Anime do canal Barry Arley, que fazia algumas semanas aí, já que eu não fazia, resolvi voltar a trazer agora pra vocês. Se vocês forem gostando do seu react aqui do canal, não esqueçam de deixar um like, inscrever no canal e ativar o sininho pra receber as notificações. E isso aí, mais enrolação, bora pro vídeo, ok? Boa! Ele é nóss! Mano. Como é isso? kinda. said sau e Esse é ótimo. 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 Eu me sinto. Esse é ótimo. 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 Esse é ótimo.